Susana Pires, vem pra cá! E aí, Susana, tá linda! Nossa, obrigada! Oi! É, concordo! Você, quando passa na rua, escuta muito o assurio, assim? Qual foi a coisa mais grosseira que você já ouviu passando na rua? Nossa! Com licença, realmente! Isso é imbatível! Não precisa dizer mais nada! Eu fico me perguntando se alguém já pegou alguém através de uma dessas manifestações, ou o assurio, ou alguma coisa assim. Eu acho que pra mulher, por exemplo, fica fácil, né? Porque é fácil de decidir, assim. Porque um negócio desse, ou você vai ficar, ou você vai sair correndo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você sabe que eu tenho um amigo português, eu fui ver um jogo com ele no Maracanã. E ele disse assim, é impressionante. E é um homem muito bonito, mesmo, de verdade. Aí foi impressionante. Eu estava lá no futebol, e aí, isso me falou no intervalo. De repente, eu olho pra uma moça que estava lá acompanhada, lá embaixo, e ela olhava pra mim, e olhava pra mim. De repente, quando eu fiz um sinal, que eu também estava interessado, ela virou a cara e não olhou mais pra mim. E eu falei, mas que sinal você fez? Ah, fiz assim. Bom, evidentemente, amigo, que ela... Peraí, vamos com calma. Eu falei em amigo português, essa história é verdadeira. E tenho vários amigos em Portugal, em Lisboa. E você está chegando de... É? Estou, estou chegando, tem pouquinho tempo. Ah, e como é que foi? Ah, foi incrível, Jô. Assim, eu não esperava, porque... Caras e Bocas e Araguaia, né? A Caras e Bocas acabou recentemente, Araguaia estreou lá. Eu fui também pra fazer um pocket do meu espetáculo, De Perto Ela Não É Normal. O nome de espetáculo é ótimo. De Perto Ela Não É Normal. Não é normal. É. Inclusive, assim, esse espetáculo eu vim aqui no seu programa, alguns anos atrás. Fiz o espetáculo aqui, enfim, as personagens. E ele bombou. Eu queria te dizer que depois que eu vim aqui, tudo mudou. Foi uma maravilha. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. E, assim, foi maravilhoso em Portugal, porque eu não tinha dimensão do quanto a novela brasileira é vista em Portugal. E de que os portugueses falavam uns bordões da minha personagem, né? Iam me reconhecer, iam ser tão calorosos, assim. Então, agora eu, no final... Eles são muito, muito, muito calorosos. E também pegam os bordões, quando passava o Vivo Gordo lá, que eu ia lá. Eles sabem, assistem, vão estar assistindo você. Ai, ótimo. Lá também, né? É ótimo, ótimo. Na Globo Portugal. E vou voltar, viu, Jô? Assim, vou voltar. Depois de fina estampa, agora eu volto pra Portugal pra fazer o espetáculo de novo. Você fez quanto tempo lá, o espetáculo? Foi uma apresentação, um pocket, como se fosse assim... Gente, olha aqui. Temos esse espetáculo. Eu não tinha muito tempo. Eu tinha uma semana pra ficar lá e fazer toda a maratona de entrevista e tal. Então eu fiz como se fosse uma... Por que só uma semana? Porque eu só tinha esse tempo. Eu tinha, assim, um tempozinho de férias entre uma novela e outra. Ah, foi no... Foi no buraco. No buraco ali, eu fui pra Portugal e organizei, assim, dessa forma. Mas foi ótimo. Foi meio férias, meio trabalho, curtição e foi super legal. O espetáculo lá... Agora, esse mesmo espetáculo, de perto, ela não é normal, vai estar em junho em Vitória, julho em Recife, agosto em Brasília. Isso. E aí você vai gravar o DVD do espetáculo no Vivo Rio. No Vivo Rio em setembro. Que é ótimo, aliás. É ótimo. É bacana lá, né? Você viu que eu te anunciei. No começo eu falei a roteirista de humor. É. Foi falha. Que realmente eu... É escritora. Não tem esse negócio de roteirista de humor, roteirista de novela, roteirista de tragédia, roteirista de roteiro. Né? Quando é que você começou a escrever o humor? Olha, assim, o humor é meio... Como eu vejo a vida. Tem um... Já é da minha natureza, né? Então eu comecei a escrever, já nova, mas... Já nova? Você nova, você agora? Não, nova sim, que eu digo, com 15 anos. Sabe, 15 anos lá, escrevendo, mas não mostrava pra ninguém. E aí, durante a faculdade, eu fui pegando mais segurança e também fazendo teatro, né? Fazendo uma peça atrás da outra, tendo muita... muito contato, lendo muita dramaturgia. E aí eu fiz esse espetáculo, de perto ela não é normal, e comecei a ter uma vida de autora, né? Então, foi isso. Então hoje eu tenho uma vida de autora também, né? E é por encomenda que você escreve? Também. Também a fogo? Também. Também. Porque a coisa mais difícil, eu acho, é escrever por encomenda, não é não? É muito difícil, muito difícil. Assim, mas eu procuro, não é assim, estou aberta a encomendas e vou fazer o bolo e como é que você quer o glacê, não é, sabe? Não tem esse... Mas assim, se a pessoa me propõe um tema, alguma coisa que ela queira falar, que eu também esteja querendo discutir esse assunto, colocar esse assunto em cena, aí eu consigo fazer o seriado, os caras de pau, com o Leandro Assum, que é realmente maravilhoso, esteve aqui no aniversário do programa, como é que surgiu isso no Assum? Então, eu fui, primeiro eu escrevi para a TV Fechada, Leandro e o Márcio de Mellen, Márcio de Mellen é o redator final, e lá sim, a gente tem que entregar o texto, tem, né, assim, você escrever para a televisão, só que isso está me motivando muito também, e está fazendo, faz a gente pensar mais rápido e estimula muito a sua produção criativa, né? Ô Suzana, e como foi essa, você é formada em quê? Filosofia. Tem tudo a ver. Jura. Como é que foi a mudança para a carreira artística? Não, foi um somatório, eu já era atriz quando eu fui fazer filosofia, eu comecei a trabalhar como atriz profissionalmente com 16 anos. no teatro? Sim. E aí... Qual é isso? Que peça foi? Bailei na curva. Bailei na curva? De quem é bailei? É do... Flávio Bica e Júlio Conte. Ela nem lembra mais. São dois gaúchos, cara, vou lembrar de tudo. E a direção era do Felipe Camargo. E ele foi no tablado, assistiu umas aulas e aí chamou uma galera da minha turma... Pra fazer? Pra fazer e eu lembro que ele veio falar comigo, eu falei, ah tá, mas quando é que é o teste? Ele falou, não, não tem teste não, é você que vai fazer o personagem. Mentira, tipo, não tô acreditando. Você quando era criança, você se fantasiava muito? Totalmente, era uma drag queen infantil. Temos aqui um... Eu já comecei com... Adulta. Ou adulto. Você comentou com ele? Comentei, comentei, eu falei com ele. Que o seu sonho era ser... É, eu me fantasiava de Mulher Maravilha. Eu tinha uma coisa... Você sabe que é a fantasia secreta do Bira? Mentira! A para, Bira. Ele sai de Mulher Maravilha. Olha. Eu nem te conto, é uma coisa... Claro que não é durante o dia. Ele sai de... De madrugada, durante o dia, ele é o Birajara Penacho dos Reis. Sei. E de noite, ele é... A mulher... Para, gente! Maravilha! Olha ele ali. Muito bom. Tá vendo? Muito bom. Mas... Tira a mulher, tira. Tira que ele vai pra você. Desculpa, Bira. Foi sem querer. Tá? Depois da piada do... E aí eu fazia, ficava nas... Eu ia de casa em casa, assim, com o meu show da mulher. Vestida de... Vestida de Mulher Maravilha, devia ter uns seis anos. Aí chegava com um sonzinho, assim. Falei, oi, tudo bem? Vim fazer meu show. Botava play lá. Em casas que você nem conhecia? É, conhecia mais ou menos, assim, né? Era um varandas, porque era um condomínio de casa. E você cobrava? Não. Eu queria meu público, um amor, uma coisa. E aí eu fazia o show, acabava. Eu, com licença, vou para outra casa. E você repetia o mesmo show? Mesmo show. Ensaiava muito. Sei, mas aí você voltava na mesma casa com o mesmo show? Ah, não. Imagina. Só com a mesma fantasia. Quanto tempo levava esse showzinho? Ah, era a duração da música. Curto? Curtíssimo. Eu chegava lá, dançava. Qual era a música? Era aquela, sabe do Flashdance? Ah, tinha Holiday também. Holiday da Madonna. Dancei muito. Como é que é? Holiday. Celebration. Ah, tá. Tá. Ah, não dá muito, né? Não, não. Não dá. Olha aí. Já parou. Ah, mentira. Como é que é? Tomate, manda ver. Eu tinha a capa, hein? Tá. Canta, manda ver. Ai, hoje, meu Deus e Deus. Tá, Adolfo. Agora vai cantar. Agora vai cantar. Tá bom. Só se vocês lançarem comigo. Sim! Bem safa você. Ok? Vai. O que vai acontecer? Canta. Eu cantar não faça comigo, não. Vai. Eu não sei cantar, não. Cantei de bobeira. Agora já. Ah, agora é tarde. Holiday. Celebration. Come together. We now. É, não, já foi, já foi. Eu não sei cantar, não, pelo amor de Deus. Cês tem que levar, enquanto que ela tinha... Dança. ...seis anos. Mas não, eu dublava a Madonna. Eu dublava a Madonna. E as pessoas ficavam... Ah, que gracinha. É, tudo era uma gracinha com seis anos. É, insuportável. Não, uma criança do demônio. Bom, aí você foi pra ginástica rítmica? Fui. Fui porque eu era muito agitada, né? Quer dizer... Perfeito. Eu sou assim, eu sou ateúna. É a coisa ideal pra pessoa agitada. Eu era muito agitada. Meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse um esporte, assim, pra ter mais foco, mais concentração, né? Pra dar um... E realmente, foi muito importante. Eu tenho... Eu tô vendo. Hoje em dia é calminha. Eu acho que me deu essa tranquilidade. Agora, você dançava, tá? Dançava, dançava. Que tipo de... Fazia jazz, balé clássico, tudo pra ficar melhor na ginástica rítmica, né? Fazia ponta? Ficava na ponta? Muito pouco. Muito pouco. Não tem muito pouco. Não, muito pouco. Eu não virei uma bailarina clássica, entendeu? Não, não virei uma bailarina clássica. Mas chegava a segurar na ponta. Mas chegava a segurar na ponta, assim. Era legal. Que não é fácil, né? Não, não, não. E dói muito. Dói muito. Tem um negócio de problema do pé. Aí não dá. Eu deixei de ser bailarina, um dos motivos foi esse. Mas menino, pois é. Você sabe que eu fiquei pensando nisso? Ficou? Tá. Tá bom. Mas a gente prova que você foi atleta. Nós temos duas fotos aqui de você. Para. Mentira. Olha lá. Olha eu. Olha. Ah, que fo... Olha. Que colchão, hein? Pô. Opa. Então vai ir, né? Volta a primeira, volta a primeira. Olha aí. Que legal, senhor. E nós temos aqui um médico especialista, um costopedista, especialista em coluna, que fez assim na hora. Ai. Você nunca teve problema de coluna, né? Não. Eu tive uma herniazinha, uma coisa rápida. Problema não. Não, Maia, que é a acupuntura. Mas você tirou a perô? Não, não. Faço a acupuntura. É muito bom, porque eu sou capaz de desenvolver outra, inclusive, se a agulha pegar no ponto certo. A pessoa fica se remexendo, pá, o ponto errado. O que...